Seis servidores públicos foram condenados pela justiça porque favoreceram a Cruz Vermelha numa licitação para administrar UPAs de São Sebastião e também do Recanto das Emas. A Ariane Bittencourt está ao vivo conosco. Ariane, boa noite pra você. Isso aconteceu entre 2009 e 2010, né? Conta os detalhes pra gente. Tudo bem, Matheus? Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Exato. Isso aconteceu entre agosto de 2009 e agosto de 2010 e o que houve foi o seguinte. Essa denúncia justamente indicou que havia irregularidades num processo de licitação aberto pela Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal para escolher uma instituição que pudesse fazer a administração, como você bem disse, das UPAs de São Sebastião e também do Recanto das Emas. A instituição escolhida foi a Cruz Vermelha, a filial de Petrópolis, no Rio de Janeiro, da Cruz Vermelha, mas a instituição nunca prestou serviços para as UPAs daqui. Mesmo assim, recebeu pouco mais de 3 milhões e 400 mil reais, sem ter de fato efetivado qualquer serviço. O Ministério Público ofereceu denúncia e agora saiu a condenação desses seis servidores públicos aqui da Secretaria de Saúde do DF envolvidos nessa fraude, né? Então, essas pessoas foram condenadas pelos crimes de fraude em licitação e também de peculato quando é utilizado o cargo público para benefício próprio, sendo que uma delas também foi condenada pelo crime de lavagem de dinheiro. Essa sentença ainda determinou que fossem confiscados todos os bens dos réus e a gente lembra que já havia aí algumas questões de irregularidades envolvendo a antiga gestão da Cruz Vermelha, né? Lá em janeiro de 2020, depois de um longo processo também que correu na Justiça, o Luiz Alberto Lemos Sampaio, ele que é o ex-presidente da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, e também o Richard Cordeiro Júnior, que é o ex-gestor da instituição lá em Petrópolis, foram condenados por peculato. E agora, a gente tem a condenação dessas seis pessoas que atuavam aqui no governo do DF e também elas foram aí condenadas por irregularidades numa licitação, cujo objetivo era justamente administrar as UPAs do Recanto das Emas e também de São Sebastião, Matheus. Condenados esses, né, Ariane, que acabam manchando o nome e a história de uma importante entidade que faz um trabalho relevante à sociedade na valorização da vida, na atenção à saúde. Tomara aí que tudo isso seja realmente averiguado e que os culpados recebam a punição devida. Boa noite pra você.